Eu mal comecei a série sobre o agronegócio, vocês não tem ideia da quantidade de ataques que tem vindo por conta disso, assim, fim das contas, é impressionante como esse setor é poderoso, sabe? O quanto ele se enfia ali em tudo quanto é lugar da nossa sociedade, né? Só que ao mesmo tempo, quando tem essas coisas ruins, tem uma quantidade imensa de pessoas que estão no campo e estão partilhando suas mensagens, suas histórias, uma mais impactante que a outra, e tem professoras e professores que têm passado os vídeos do Bem Vivendo nas aulas, tem uma quantidade imensa de formiguinha que está chegando também, que tem buscado se juntar nessa luta, no fim das contas, para fazer uma grande transição agroecológica e para transformar a sociedade, né? Então eu fico muito feliz de ver todo esse apoio, toda essa mobilização e vale todo o risco e todo o esforço que é também para produzir esse conteúdo aqui. E aí eu agradeço demais todo mundo que tem acompanhado, que está curtindo os vídeos, que está comentando aqui sua opinião ou que está comentando só para o algoritmo jogar para frente, levar essa mensagem adiante, né? Todo mundo que está se inscrevendo no canal, marcando o sininho para receber os próximos vídeos, quem está partilhando nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos do trabalho e tal, e todo mundo que está viabilizando, na verdade, o Bem Vivendo, que são as pessoas que contribuem, não apoia-se do Bem Vivendo. Eu vou deixar o link na descrição, se você animar de fazer essa contribuição também, vocês não têm ideia da importância que isso tem. Na semana passada, a gente respondeu a pergunta se o agronegócio pode ser sustentável. Agora é o segundo episódio, mas de uma série, né? Que no fim das contas ainda pretende trazer aspectos sociais, econômicos, políticos, e depois também um vídeo só de alternativas. Só que vamos com uma coisa de cada vez, até porque os vídeos são bem curtinhos nessa série. Então, hoje, a gente vai responder a uma outra questão chave. O agronegócio é moderno e é socialmente justo? Bora lá! Para a gente poder compreender se o agronegócio é uma coisa moderna e socialmente justa, a gente vai ter que voltar um pouquinho no surgimento dele. E é importante começar por onde o agronegócio acontece, na terra, né? Essa terra aí, que é fruto de uma concentração imensa, que vem desde as capitanias hereditárias, quando a invasão europeia roubou, saqueou, escravizou, exterminou. A maior parcela dos povos originários daqui entregou toda essa terra roubada desse lugar, que passou depois de ser chamado de Brasil, né? Para 12 pessoas próximas da família real portuguesa ali, dividida em 14 capitanias. E quando eu falo isso, parece que é entregar um pedaço de terra vazio, só que eu estou falando de uma terra onde, tradicionalmente, habitavam de 5 a 6 milhões de indígenas. E que, no fim das contas, depois de muitos séculos, o saque, a contaminação por doenças não existentes no continente antes, o massacre para a tomada de terras, a escravização no pau-brasil, nas fazendas, na mineração, diminuir esse número de 5 a 6 milhões por pouco menos de 1 milhão hoje. Quando isso aconteceu na história, pouco mais de 80 anos atrás, com o povo judeu nas mãos do nazismo, a história corretamente qualificou como genocídio, né? Só que com os povos indígenas, não. É tratado como progresso, como entradas e bandeiras, né? Nomes gloriosos de cidade, tipo Vitória da Conquista, ou Desterro, que é o nome antigo de Florianópolis, né? Ou Vitória no Espírito Santo, que tem esse nome justamente falando do massacre e do povo indígena goitacá. E tem exemplos que não acabam mais do quanto a história glorifica as pessoas que cometeram esse genocídio da colonização mesmo, né? Homenageando com o nome de rodovia, via ianguera, né? Que significa diabo velho, ou com monumentos, tipo o borba gato, tantos outros, né? E pra falar dessa história que a história não conta, né? A gente também nunca pode esquecer que na versão oficial do colonizador sempre tentam minimizar as mais de 5 milhões de pessoas negras que foram capturadas, foram traficadas, foram escravizadas aqui no Brasil nessa ideia do desenvolvimento, né? Sempre nessa ideia do país moderno, país do futuro, né? A gente nunca pode esquecer disso. Porque no fim das contas é importante dizer que a terra de onde o agronegócio extrai suas riquezas é fruto de um imenso genocídio aqui em toda a América, né? Imagina que no continente tinham mais de 100 milhões de indígenas antes da invasão europeia. E poderia parecer que a gente estava viajando, falando de uma coisa lá de longe, mas ter uma relação direta pra analisar se ele é moderno e justo socialmente, lembrar dessa raiz arcaica, mas principalmente lembrar que até hoje isso não parou. Porque no fim das contas, por mais que essa concentração hoje não seja mais pra toda a terra, pra 12 pessoas, ela ainda é extremamente restrita. O último censo agropecuário no Brasil foi feito pelo IBGE em 2017, eu vou colocar aqui como referência pra você dar uma olhada, porque no fim das contas é importante você ver a fonte, mas é importante você ver que quadro assustador. Nesse relatório tá mostrando que os 1% dos proprietários das maiores fazendas naquela época, 2017, eles tinham quase 47% de todas as áreas rurais do país. Os 1% só. E o pior, o povo camponês, que é quem produz metade dos alimentos que a gente consome praticamente sem nenhum apoio ou com apoio irrisório, incomparável com o que o agronegócio recebe, isso é um ponto, aliás, que a gente vai tratar no próximo vídeo de Seguir o Dinheiro, é essas famílias camponesas que têm propriedade de até 10 hectares, tem só 2,3% das terras. Ou seja, quem produz metade dos alimentos tem só 2,3%. Num país onde as pessoas voltaram a passar fome. E aí a gente começa a se perguntar como é que a gente consegue destinar mais da nossa terra pra plantar alimento de verdade de forma justa socialmente, né? Vários países do mundo fizeram reforma agrária, principalmente no século 18 até a Segunda Guerra Mundial, né? E eu não tô falando de Cuba, da União Soviética, do Vietnã e tal, não. Na verdade, esses países também fizeram. Mas eu tô falando de países capitalistas, como a França, Inglaterra, Itália, Japão. Só no Japão foram 3 milhões de pessoas beneficiadas com a posse de terra pra produção agrária. E isso cumpriu o resultado de um fim muito importante, sabe? Só que aqui, o agronegócio, também capitalista, que tem raiz no genocídio, na escravidão, e que hoje, como a gente viu no vídeo anterior, destrói aceleradamente a natureza, se diz moderno, só que ele se mantém profundamente arcaico. Ao invés de fazer uma reforma agrária, se concentra mais ainda a propriedade da terra. Porque, no fim das contas, como dizem tantos irmãos e irmãs camponeses, a cerca do latifúndio no Brasil, ela tem perna, e ela nunca para de andar. Ela invade terra pública, ela destrói a floresta, ela invade território indígena, quilobola, ribeirinho, de povos e comunidades tradicionais. Ao longo desses 15 anos aí, que eu acompanho a verdadeira face aí do agronegócio, não dá nem pra contar a quantidade de famílias agricultoras que eu conheci, que tiveram suas terras tomadas de várias formas, assim. Tem um caso bem específico, que marcou muito, assim, ao longo da vida. Foi no sudoeste do Paraná, na região aí próxima de Francisco Beltrão, né? Eu passei uns meses ali nos assentamentos e acampamentos, muitos anos atrás, só que eu vi com os meus próprios olhos as famílias do município de Marmeleiro, por exemplo, que viviam ali tradicionalmente no campo, nos seus pequenos pedaços de terra, e que gradativamente todas foram sendo expulsas e perdendo a terra para o latifundiário. Só que o que impressionava ali é que aquelas famílias, cada uma tinha uma história, só que todas eram marcadas pelo latifúndio tomando, né? Tem o latifúndio, uma que o latifúndio chegou e tentou comprar a terra, e aí quando não venderam, compraram todos em volta e começaram a invadir. Acerca em todas as partes, ameaçando com os capangas. Tinha outra, por exemplo, que não aceitou vender, e aí quando tentava comercializar os produtos, o próprio latifundiário mesmo fazia dumping no mercado, né? Que é você colocar mercadoria ali a vender a preço que não paga nem os custos mesmo, deficitário mesmo, só porque você tem muita reserva, e aí você consegue segurar para quebrar o seu concorrente, né? O pequeno agricultor. E aí no fim das contas, quando eles quebram, vão à falência e vão acabar tendo que vender a sua terra para sobreviver. Eu vi isso acontecer muitas vezes. E eu vi também quando ia se tornando mais grave mesmo, quando as pessoas resistiam. E aí iam os capangas, iam ameaçar a família, matavam cachorro, ameaçavam as filhas. Era um caso que chegou no limite, assim, que os pistoleiros foram na casa dele, perguntaram para ele se ele ia aceitar vender ou se eles iam ter que negociar com a viúva dele. E aí gradativamente, todas aquelas famílias foram perdendo suas terras, o latifúndio foi crescendo, foi traduzindo em poder político também, se tornou prefeito, foi consolidando o poder ali de tal forma que aquelas famílias ficaram tão empobrecidas que elas não tinham nenhuma outra opção senão ocupar de volta mesmo essas terras. Quando as famílias começaram a se organizar e viram que todas tinham perdido a terra para o mesmo latifundiário, elas viram que tinha que lutar. E aí todas começaram a se mobilizar para retornar para os territórios que ocupavam tradicionalmente ali. É uma coisa impressionante, né? Sempre tem aquela ideia de que a pessoa está indo para um lugar novo, mas na verdade as pessoas estão tentando retornar para um processo de sequestro da terra que foi feito pelo latifúndio. Esse acampamento lá de Marmeleiro foi o que mais marcou na vida, assim, porque passou por tanto despejo, tanto ataque, tantas violações. No dia que eu cheguei lá, por exemplo, tinha uma senhora que tinha sido atropelada na estrada, porque no fim das contas o prefeito não deixava o ônibus escolar ir lá no assentamento buscar as crianças, né? Então ela tinha que caminhar quase 5 quilômetros todo dia para pegar o ônibus e outras pessoas iam acompanhando e disse essa senhora que estava lá foi acompanhando, né? E ela foi atropelada na estrada. E aí quando chegou no hospital, como ela estava com a camisa no movimento, ela não foi atendida e ela morreu. E são muitas histórias, pessoal. Essas famílias, não só de lá, mas de vários outros lugares, elas existem até hoje. Várias famílias de lá sobreviveram ao massacre da Singenta também. Foram tantas coisas que eu vi, ninguém me contou. Eu vi lá, eu vivi aquilo, sabe? E que foram mudando muito a minha visão sobre a justiça no campo, sobre o agronegócio, sobre a sociedade no geral mesmo, né? Que sociedade é essa que permite violações desse tamanho acontecerem? E para algumas pessoas pode parecer que isso é muito distante ou que é até coisa do passado, né? Mas vale lembrar que o Brasil é o país que hoje, 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 mais assassina socioambientalistas no mundo inteiro. Semana retrasada. Um grupo armado, coordenado por uma usina gigante de açúcar e de álcool no Paraná, invadiu um acampamento da reforma agrária, contratou, ameaçou as famílias, passou com o trator em cima das hortaliças, destruiu a plantação das famílias agricultoras que usavam ali, além da sua própria subsistência, elas estavam doando os alimentos para vítimas do Covid-19 na região. Gente, esse é um caso, acontece todo dia, uma história repleta de ameaça, de violência, de massacres, de despejo, que acontecem no cotidiano mesmo, né? E aí o agronegócio, dito desenvolvido, dito moderno, se consolida nessa imensa injustiça no campo. Então, toda vez que alguém falar que o agronegócio é um caminho para o desenvolvimento, vale apenas perguntar. Desenvolvimento para quem? Para a natureza? Para os animais não humanos? Para as águas? Para a população mais pobre? Contrário, né? Quanto mais presente é o agronegócio numa região, maiores são os conflitos pela água, por exemplo, e tem muitos vídeos aqui falando de água, então não vou me aprofundar nesse vídeo sobre isso, vai lá nos outros vídeos do Bem Vivendo. Só que também, além da água, maiores são as violações no geral mesmo. Um exemplo é o município de Correntina, no oeste da Bahia. Lá, os oásis fundiários ocupam 75,53% da área rural e eles sequestram a água, um ponto tal que os crimes da fazenda Igarache, por exemplo, e eu vou citar o nome diretamente, porque no fim das contas o povo de Correntina faz isso todo dia, é reprimido, é atacado, então vou citar diretamente essa família monstruosa e esse imenso grupo econômico aí em solidariedade ao povo do oeste baiano que passa todo dia muitas violações, muitas privações por conta dessas pessoas. No fim, esses latifúndios levaram a população a passar sede e aí o povo lá teve que começar uma guerra da água em 2017 que até hoje, no fim das contas, não conseguiu garantir o acesso à água para a população e parar com o sequestro da água pelo agronegócio. E é sempre uma relação direta entre o agronegócio ser tão poderoso lá e como consequência ser uma das cidades com maior porcentagem de pobreza no campo. Lá tem o IDH bem abaixo da média nacional e de desenvolvimento humano, tem a desigualdade de renda explodindo e é líder nacional nas denúncias de violações trabalhistas e trabalho análogo à escravidão. E aí, para um setor que se desmoderna, parece uma coisa medieval falar disso, só que até hoje o agronegócio, mesmo empregando cada vez menos gente pela mecanização, ainda é responsável pelas maiores violações de trabalhadores. Da lista suja do trabalho escravo divulgada pelo Ministério da Economia em 2019, sim, o Ministério da Economia, mesmo com os decretos do Bolsonaro e do Temer tentando atrapalhar de todo jeito a fiscalização do trabalho escravo, tem vezes que as notícias acabam transbordando, são tantas violações. E aí nessa lista de 45 empresários, 33 eram fazendeiros. E tem o equívoco que as pessoas cometem de acreditar que tem um setor bonzinho, moderno do agronegócio e tem um setor mais arcaico, mas no fim das contas, você pega as pessoas que são as maiores defensoras do agronegócio, elas também estão envolvidas nas maiores violações. Vamos pegar o ex-ministro da Agricultura, o Blairo Maggi, um dos maiores esmatadores da floresta no mundo. Segundo um relatório da própria Polícia Federal, ele é dono de propriedades onde seu pai, na década de 80, escravizava trabalhadores e usava até chicote. O atual governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, que sozinho tem 14 fazendas imensas no estado, ele tem várias denúncias sobre a sua família ali, entre elas pessoas que no fim das contas tiveram que ser resgatadas por auditores do trabalho lá em Nova Crixás, em Goiás, no interior ali, um reduto dele também, no imenso latifúndio de propriedade da família dele e que, segundo os relatos das pessoas que foram resgatadas, elas eram submetidas ao trabalho nas carvoarias ali da família, com jornadas das 2 da manhã até 21 horas, sendo que ainda tinham que acordar durante o sono para corrigir os fornos, entre outras denúncias terríveis ali de escravidão por dívida, de colocar as pessoas para dormir junto com agrotóxicos, entre tantas outras coisas. E eu citei a Família Caiado não só pela questão do trabalho escravo, mas principalmente porque o governador atual é conhecido por ter sido o principal responsável pela criação da UDR, a União Democrática Ruralista, que no fim das contas é uma organização de latifundiários criada para atacar os movimentos camponeses e atacar quem busca justiça no campo. Esse grupo foi responsável por diversos ataques, sendo que o mais famoso foi quando o seu representante no Acre foi o mandante de um pistoleiro que deu um tiro de escopeta matando o Chico Mendes. E tiveram muitos outros casos de representantes da UDR que ordenaram o massacre, como o de Corumbiara, tantos outros. E quando não são eles, a violência estatal, por conta da influência desses setores, o poder econômico que eles têm também, que o Estado acaba executando essas violações. em 1996, 21 pessoas foram assassinadas no massacre de Eldorado dos Carajás e, segundo a Comissão Pastoral da Terra, de 1985 a 2018, dos quase 2 mil assassinatos no campo nesse período, só 117 foram sequer avaliados por um juiz em qualquer instância. E eu estou deixando essa referência aqui, como sempre, para você fazer sua própria busca, para você chegar às suas próprias conclusões também. Enfim, é tanta violação que, na verdade, só aumentou até também na pandemia. Tem caso da maior reserva indígena do país, a Jaguapiru, no Mato Grosso do Sul, onde eu estive em 2014 com as Brigadas de Solidariedade aos Povos Guarani e Caioá, que a contaminação do Covid-19 começou justamente por uma indígena que trabalhava num frigorífico da JBS e que foi obrigada a ir trabalhar porque o frigorífico, no fim das contas, foi considerado como serviço essencial. E aí as pessoas foram colocadas para ficar numa câmara selada, numa câmara gelada, trabalhando ombro a ombro ali com os outros trabalhadores e isso levou a doença para a aldeia. Segundo a Confederação dos Trabalhadores desse setor, só os frigoríficos são responsáveis por pelo menos 200 mil trabalhadores infectados podendo chegar a 400 mil. Tem uma matéria muito boa e importante do Portal de Olho nos Ruralistas, aliás, que eu recomendo muito e que está na descrição aqui também desse vídeo. Enfim, dava para a gente falar até amanhã sobre tamanhas violações de um modelo que é dito produtivo, que é dito sustentável, que é dito importante para a nossa sociedade se desenvolver, só que eu acredito que a gente já tem elementos suficientes para responder a pergunta que a gente se desafiou no começo desse vídeo, né? O agronegócio é moderno e é socialmente justo? É evidente que não, assim como no vídeo passado a gente viu que ele não é sustentável, só que ainda assim tem gente que defende o agronegócio alegando que ele é imprescindível economicamente. Será? No próximo vídeo a gente vai seguir o dinheiro e vai responder também a essa pergunta e depois a série segue na questão política e depois principalmente na questão de alternativas. vocês me conhecem, vocês sabem que antes de eu apontar um problema eu organizo muito bem quais são as propostas de solução, chamados para ação, né? Então como é uma série, vai ficar para o último vídeo, eu fico até agoniado de fazer um vídeo só falando de problema, eu não vejo a hora de chegar nesse quinto vídeo porque ficar falando de coisa ruim dá uma agonia gigante, só que aí a gente vai chegar nessas alternativas e o que a gente vai fazer para a gente vencer e a gente vai vencer. Valeu demais todo mundo que acompanhou até o final desse vídeo, a gente se vê semana que vem, se você puder curte, comenta, compartilha em grupo, se inscreve no canal, marca o sininho também, eu vou ficar muito feliz se você é animado de construir alternativas com a gente, com esse trabalho de formiguinho, então manda uma mensagem lá no meu Instagram ou então se você é animado de fortalecer esse trabalho do Bem Vivendo, fazendo uma contribuição lá no Apoia-se, eu vou ficar muito feliz também. Nós estamos juntos, um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo. e vamos lá no Apoia-se,